Boa tarde, gente. Eu sou a Mariana. A Maria. A Maria. Bom, como já foi dito, a MRB hoje é a maior construtora do Brasil, a maior construtora de imóveis residenciais da América Latina. A gente produz cerca de 40 mil unidades habitacionais por ano. Estamos presentes em 160 cidades do país. E a gente viu a necessidade de ter um processo mais robusto da gestão das nossas obras. Como a gente está muito espalhado em todo o território nacional, a gente precisava depender mais de processos e menos de talento, como a gente sempre fala. Então, aí surgiu o nosso projeto, que é o projeto Linha Verde, que é a implantação do Link Construction para estabilizar a produção. A companhia tem o objetivo de crescer ainda mais. E, para a gente conseguir crescer ainda mais, a gente precisa de ter uma produção mais estável. Bom, a gente só, para representar aqui todos os autores do projeto, é um projeto feito por toda a produção. A gente só trouxe um pouquinho de cada um, a Ana, o João, a Maria que está aqui, o Ralf que está aqui na plateia com a gente, o Bernardo, que é o nosso consultor da Client, eu, o Luan, o Matheus. A gente está na linha de frente aí desse projeto, que não é um projeto nosso, é um projeto de toda a produção da companhia. Então, só para explicar um pouquinho, trata da implantação da filosofia, nos nossos canteiros. A gente fala de forma progressiva e sustentável, porque a gente começou pequenininho, foi crescendo, e a gente tem a preocupação de conseguir fazer com que... A gente hoje tem duas consultorias e a gente tem a preocupação de conseguir sustentar isso por nós mesmos, dentro da companhia. Então, por isso que a gente fala muito, a gente traz sempre muita palavra sustentável. A gente faz o uso de ferramentas e modelo padrão. A gente pegou a caixinha de ferramentas lá do LIM, entendeu as ferramentas, adaptou para a nossa realidade. Hoje a gente tem uma trilha de implantação dentro da companhia, que toda a obra segue. E a gente tem um programa de melhoria contínua, que visa garantir a continuidade do nosso projeto dentro da organização. Hoje a gente extrapolou um pouco as obras, a gente está indo até para o office. Então, a gente quer perpetuar o LIM dentro mesmo da nossa companhia. A gente tem quatro pilares, de segurança, qualidade, prazo e custo. Eu vou falar um pouquinho, eu sou a Maria Gabriela, boa tarde. Eu vou falar um pouquinho de como começou o projeto. Então, a gente começou em uma obra-piloto, o Ralf, que está aqui, ele era na época diretor de Porto Alegre, de Ribeirão Preto. Então, a gente começou com algumas ferramentas e métodos lá, em uma obra de Porto Alegre, e a gente começou a ver resultado. E aí a gente levou um mutirão de pessoas para uma visita em Porto Alegre, para ver o que estava acontecendo na nossa pior regional, que estava tendo bons resultados. E, depois disso, a gente começou, então, a trabalhar com o projeto também em Ribeirão. E, em setembro, a gente teve início lá com a contratação da OMNIS, eu acho que foi um grande divisor, contratar uma consultoria para nos acompanhar. E aí a gente, como planejamento estratégico de obras, hoje a gente trabalha com a metodologia ágil, a gente implanta alguns sistemas nos nossos canteiros, então, a gente trabalha muito, a gente tem o P.O. na nossa área, então, a gente pegou um pouquinho da metodologia ágil e começou a trabalhar em 20 canteiros, usando as ferramentas que já estavam em Ribeirão, um pouco mais maduras até do que Porto Alegre, e acompanhando no Brasil em 20 obras específicas que a gente tinha determinado. No final de 2020 também, nós contratamos, a gente criou um comitê, que a gente começou a chamar de comitê do Linha Verde, a gente determinou as pessoas ali mais engajadas com o projeto e começamos a padronizar algumas ferramentas. E aí o projeto também ganhou o nome, que hoje é Linha Verde. Depois disso, a gente contratou também o curso da Clive, que também tornou-se, depois, um das nossas consultorias. E a gente, um dos nossos maiores pilares é treinar pessoas. Então, a gente, com as consultorias, a gente busca muito esse treinamento de pessoas, que a gente hoje chama de multiplicadores, para garantir a implantação dos nossos canteiros. Então, o curso da Clive, a gente também, de início, a gente teve uma turma de 25 pessoas e duas turmas que a gente fez um intensivão menor para os diretores, para começar a engajá-los com a filosofia, eles começarem a falar o que a gente falava nos canteiros. Então, em março de 2011, a gente, em março de 2021, a gente começou, então, o processo de melhoria contínua com ciclos de implantação, onde a gente hoje faz ciclos de melhoria contínua a cada três meses. Então, a gente tem imersão com os multiplicadores e consultores. Hoje, o projeto já completa um ano. A gente hoje está em mais de 100 canteiros. Os nossos canteiros, em média, têm por volta de 300 unidades. Então, a gente pode falar que a gente já está com o Linha Verde implantado em mais ou menos 30 mil unidades na MRV. O Linha é fundamental para o crescimento da empresa. Acho que todo mundo vê o Rubens falando nas mídias que a gente quer construir 80 mil unidades. Então, a gente precisa ter... A gente, a MRV, ela tem várias... A gente fala que cada regional era uma MRV. A gente está no território... O Brasil é um país continental. Então, a gente tinha ali as diretorias e cada um fazia de acordo com os seus talentos. E o que o projeto trouxe foi uma forma única de fazer. A gente tem um método de fazer. É um método que traz qualidade, ele traz segurança. E ele traz uma estabilidade para a produção. E a gente precisa dessa estabilidade, principalmente ali na nossa operação. É fundamental para que a gente chegue do tamanho que a gente quer ser. E hoje, o nosso produto, diferente do que todo mundo acha, ele é muito mais diversificado. Então, da linha do tempo, é isso. E para a gente quase encerrar aqui, né, Marisa? A gente tem uma missão que é buscar excelência operacional de forma progressiva e sustentável, com foco em produtividade, qualidade e segurança. Nós temos quatro grandes objetivos dentro do projeto que, igual... Pode passar. A gente tem mais de 100 e 100 otas já aplicando o nosso método. É garantir a continuidade do nosso projeto através da capacitação e da satisfação dos envolvidos. A gente tem mais de 30 multiplicadores formados, mais de 10 mil horas de cursos. A gente tem dois cursos disponíveis para toda a companhia. Fora a consultoria, né, que faz esse treinamento onde ele joga com o nosso pessoal, a gente tem o objetivo de melhorar a qualidade de execução dos nossos serviços e aumentar, lógico, a eficiência das nossas obras. Eu acho importante falar que, hoje, toda obra que inicia, ela não inicia mais sem o linha verde. Já é determinado pela diretoria. Então, toda obra nova, ela tem que ter lá a sala de guerra, algumas coisas das nossas ferramentas. Obrigada.